Uma das principais missões que 2023 trouxe a esse canal foi a de expor a mentirada do cachaceiro durante sua campanha eleitoral. Ou teria sido estelionato eleitoral puro e simples, né? Enfim, acabamos de nos deparar com mais uma dessas mentiras. E das grandes? Quem não se lembra daquela narrativa do cartão corporativo do Jair Bolsonaro? Supostamente milhões e milhões de reais em gastos supérfluos. O Lula prometeu abrir o jogo, mostrar tudo. Estava lá nesse cartão, só que se deu mal. Porque descobriu, de acordo com a lei, para fazê-lo, ele tem que abrir o jogo do seu próprio cartão corporativo de quando era presidente. E também o cartão corporativo da sua companheira Dilma. E aí, presidiário, o que você vai fazer por mim? Mostra tudo, a gente compara os gastos, né? Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos falar também a respeito da disparidade de orçamento entre agricultura e cultura. Vou mostrar pra vocês o que acontece nos Estados Unidos quando um político tenta censurar um jornalista local. E começamos falando sobre censura no Brasil. Poucos dias atrás, a gente falou sobre Flávio Dino tentando marcar reunião com as big techs pra dar aquela censurada gostosa nos canais conservadores. De acordo com ele, seria pra qualquer canal de cunho político. Só que a gente sabe como é que funciona a cabeça do comunista, né? Ia sobrar só pra gente mesmo. E coincidência ou não, a partir justamente daquele dia, os canais conservadores testemunharam uma queda vertiginosa em visualizações. Portanto, pessoal, se vocês querem nos ajudar, compartilhem os conteúdos conservadores como nunca compartilharam antes. Isso não é a respeito de dinheiro, porque esse canal está desmonetizado. Inclusive, vocês sabem disso. Quem quiser ajudar através de Pix ou se tornando membro da minha plataforma independente... E aí